No capítulo 6, o autor de Hebreus desafia seus leitores a lutar por maturidade espiritual e escreve sobre como essa maturidade pode ser obtida. Paulo insiste, amigos, na importância de se desviar do pecado e se voltar para Deus. Ele também insiste na importância do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição e do julgamento. E ele faz um apelo forte, ele diz, sigam em frente, esforcem-se rumo à maturidade em Cristo. Isso mostra que viver o cristianismo tem a ver com a atuação de Cristo em nós e que isso se mostra numa vida focada na vontade do Pai. O apóstolo Paulo também mostra uma preocupação muito grande, muito séria. Ele se refere àqueles que provaram o dom celestial, que partilharam do Espírito Santo, que provaram a palavra de Deus, que estiveram no caminho de Deus. Se após experimentar isso, eles voltaram as costas para Deus, essas pessoas, diz ele, não podem ser conduzidas de volta ao arrependimento? Por quê? Porque crucificaram o Filho de Deus novamente. Amigos, isso é muito sério. O apóstolo Paulo usa uma ilustração para isso. Ele diz o seguinte, quando a terra é frutífera, a terra é abençoada. Mas quando a terra é infrutífera, ela é amaldiçoada. Porém, o autor está confiante que sua alerta não se aplica aos seus leitores. O capítulo termina falando de promessa. Amigo e amiga, você por acaso conhece alguém que se afastou dos caminhos de Deus? Você por acaso tem um familiar próximo, cuja fé em Deus esfriou totalmente? A promessa de Deus é clara. A sua palavra ainda está agindo no coração dessa pessoa. Por isso, por favor, continue intercedendo em oração por essa pessoa. Continue levando o nome dessa pessoa diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está agindo. E saiba que quando tudo está em aparente silêncio, é porque Deus está trabalhando. Guarda essa promessa no coração. Que Deus abençoe você.